Salve, salve, pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo pra vocês mais um desafio aqui do Corações Selvazes, né, mano? Acho que é o desafio do Peixoto, né, pessoal? Esse desafio aqui, ó, sirva um jantar chique no encontro do Peixoto em qualquer restaurante. Pessoal, se você clicar aqui na missão, vai mostrar aqui a posição, né, mano, a localização de alguns restaurantes, né? Eu vou aqui no Penhasco Praiano, né, mano, aproveitar que o buzão passou por ali. A outra missão, pessoal, o estagio 1, era só a gente pescar peixes diferentes. São três peixes diferentes que tem que pescar. É bem fácil fazer essa missão, né? Lembrando que esse modo tumulto, tiro certeiro, não tem pontos de pesca. Então, você tem que ir no modo solo, duo ou squad. E esse daqui, pessoal, é só a gente ir no... Eita, olha onde eu caí. É só a gente ir no restaurante, né? Então, eu vou ali no restaurante. Meu amigo, eu tava todo torto, eu tava falando com vocês. Acabei não vendo que eu tava todo errado. Pessoal, aproveitando, né, mano? Deixa o like aí no vídeo, não custa nada. Desce aí, aperta no joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações. Seja bem-vindo. A gente tá no rumo 20 mil inscritos, pessoal. Então, ajuda o Pipoco aí, ajuda o Pipoco a fazer o canal crescer. E se você quiser me ajudar, pessoal, porque caiu um raio aqui na rua e queimou minha fonte, minha placa de vídeo e meu monitor. Então, eu tomei um prejuízo aí, mas vocês podem me ajudar. Me apoiando na loja com a minha tag que tá aqui em cima, PipocaDLineYT. Compre alguma coisa apoiando, que vai me ajudar bastante. Ou também, vocês podem aí tá mandando um pix pro canal. Tá aqui embaixo aqui o pix do canal, beleza? Qualquer valor aí já vai ajudar bastante. Pode mandar um real aí, que vai ajudar muito, mano. E vamos aqui pra missão, pessoal. Ó, a gente tá aqui no restaurante. E olha aqui atrás, pessoal. Olha aqui atrás. Leviathan... Eita, nós. Olha só, eu tô dentro da mesa, cara. Leviathan tá aqui. Aqui é a mesinha. É só interagir com a mesinha. Pronto. Fizemos a missão. Bem facinho de fazer a missão, pessoal. A gente não pode quebrar a mesa. Será que acontece eu quebrar aqui o chão? Eita, a mesa fica flutuando, velho. Olha lá. Caramba, é Gasparzinho, né? É isso, pessoal. Um desafio bem fácil de fazer, né, mano? Pra vocês o pai e o passo de batalha de vocês. Eu espero que o meu vídeo aqui tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida. Pessoal, aparece lá nas minhas lives na Twitch. Se você quiser jogar comigo ou assistir eu jogando qualquer outro jogo aí. Twitch.tv.com.br E aqui, pessoal, todos os dias, 5h às 9h, eu abro live da loja. Pra poder ver a loja mudando com vocês. Então, aparece na live da loja aí. Pra gente trocar uma ideia e ver a loja mudar, ok? É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Então, muito obrigado por tudo. Valeu. Até a próxima aí. Tchau. Fui.